Deus já sabia que nós não íamos querer pregar Deus já sabia que mesmo na nossa vida nós não íamos querer orar Deus já sabia que mesmo na nossa vida nós não íamos querer mais evangelizar e fazer a obra do Senhor Mas Deus também orando para o futuro ele ama E Deus ele sabia que ia chegar um tempo que tu ia voltar a pregar E ia chegar um tempo que tu ia voltar a orar E ia chegar um tempo que o nome do Senhor E a cegra ele se clava Oh, aleluia Existe sempre a casa do oleiro preparada Existe sempre um creme de peixe preparado O rei manda a casa do oleiro preparado Última cadeia minha fui condenado seis anos e meio de cadeia E naquele momento eu olhei e falei, não acabou, não tem mais jeito Três advogados em cima, os juízes olhavam e diziam, o que eles não assinaram? Vai ficar três, quatro anos na tranca, não tem jeito Desanimado, eu falei, acabou a minha vida, não tem mais como ali naquele pastor Mas naquele momento ainda Com seis meses, vinte e um dias Eles chamaram o meu nome do senhor E quando eu cheguei ele falou, é o fará de estrutura E eu falei, não, não tem jeito, como que é isso? Vou parar de estrutura, os velhos, os três advogados disseram que eu não vou sair É três, é quatro anos, no mínimo eu vou puxar pela minha condensa Naquele momento eu fui me levando até o portão São E quando eu me arrancava daquele lugar Eu olhei para a dona Esveralda, senhora minha mãe, mulher de oração Mulher que nunca te assistiu em mim Mulher que todo mundo deixou-lhe era pra ele, dizia, larga a mão dele Ela dizia, não, ele será pregador da palavra Ele será missionário, está tomando o pastor, ele vai pregar Deus sempre é certo na vida Aleluia, o senhor é me calabaché E naquele momento quando eu saí daquele portão São pra fora E naquele momento quando eu olhei o meu caminhonete ali do meu pai ali em frente E o meu pai olhando ali pra fora, meu pai